Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o artista Pedro Américo. E no final, tem desafio! Vamos nessa? Pedro Américo foi um pintor paraibano. Adorava estudar e desde pequeno já mostrava seu talento para as artes. Com 9 anos, participou como desenhista de uma expedição artística pelo Nordeste. Aos 11 anos, foi admitido na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Fez grandes pinturas com temas históricos, religiosos, mitológicos e retratos. Vejam os retratos de Dom Pedro I e II. Agora é a hora do desafio! Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!